Marina Silva do PV começou o dia fazendo campanha em Belim do Pará. A candidata atribuiu seu crescimento nas pesquisas, a coerência das propostas e ao fato de não ter atacado os adversários. Marina defendeu seu projeto de desenvolvimento da Amazônia. As ações de infraestrutura, do uso sustentável das nossas florestas, a agricultura com sustentabilidade para grandes e pequenos.